Pela experiência que você tem, quando você fala em corte de cabelo, a pessoa acha que vai entrar lá dentro, vai cortar o cabelo, catou o teu dinheiro, foi embora, prazer, tchau. É muito mais do que isso, porque você precisa fazer uma consolidação da marca. Quando você faz essa consolidação da marca, você faz a junção de tudo isso que você está fazendo. Esse trabalho é essencial e fundamental. Se eu só cortasse cabelo, eu estava... Desculpa a expressão, eu não bosta. Hoje, graças a Deus e graças à experiência que a gente tem, a gente vai buscando, vai procurando isso aí. Hoje, a gestão financeira, a gestão de pessoas, hoje eu falo pra todos os profissionais que estão buscando crescer. Não existe crescer, não tem como crescer sem pessoas. E sem gestão de pessoas, você nunca vai ser mais que isso. Porque enquanto você não entender, porque tem muita gente que fala que eu não suporto lidar com pessoas, nem quero ver gente, nem isso. Cara, você está declarando que você é um derrotado e você nunca vai crescer por isso. Porque não tem como você crescer sem pessoas.